O Rally da Primavera em São Roque do Pico é a primeira das três provas com a chancela do Pico Automóvel Clube em termos de rallies para 2014 e é paralelamente a primeira prova da Taça do Canal, uma competição que envolve as Ilhas do Pico e do Feial. Para além do aspecto desportivo, este rally é igualmente uma mola impulsionadora da economia e da projeção do Conselho. Penso que, como tem vindo a acontecer, nesta época do ano o evento desta envergadura no Conselho de São Roque vem dinamizar o comércio local e toda a hotelaria envolvente à volta disto. É com enorme satisfação que o município de São Roque do Pico acolhe mais esta edição, a nona, do Rally da Primavera. O município acolhe e apoia esta iniciativa que contribui para a projeção do município, além das fronteiras do nosso Conselho e da nossa ilha. Para o nono rally da Primavera além de mar estão inscritas nove equipas, um número um pouco aquém das expectativas da organização. Dos pilotos, não vamos dizer que seja a que nós mais queríamos, mas temos que admitir que são estes, para nós, os melhores pilotos. Estes é que vão ser os nossos latvalas, os nossos dias. Estes é que quiseram estar nesta prova e é connosco que vamos dignificar esta prova. O nono rally da Primavera além de mar vai para a estrada no Conselho de São Roque do Pico nos dias 28 e 29 de março, com sete provas especiais da classificação, divididas por duas secções, incluindo uma superespecial na sexta-feira à noite.